Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolinha Eu levei... Era pra dar um susto, eu levei susto Será que é sexta-feira, à noite, quase madrugada Meus ozinhos devem estar querendo me matar Mas, por esse canal, maravilhoso Parais que alguém bata nesta porta Quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolinha Deixe insta aqui Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário Que eu to sempre respondendo os comentários de vocês Olha as minhas unhas que brilhosas Olha as minhas unhas que brilhosas Olha as minhas unhas que brilhosas Enfim, agora na minha viagem em Orlando Eu comprei um celular Aí quando eu fui passar de um celular pro outro Passou todos os aplicativos que eu já tinha instalado no meu celular na minha vida inteira Inclusive os idiotas que eu só instalei e depois apaguei E aí eu cheguei à conclusão Como tem aplicativo tosco nesse mundo? E eu decidi procurar os aplicativos mais bizarros e inúteis que existem nesta terra E baixei aqui Neste celularzinho maravilhoso Bom, antes de tudo Deixa seu like Comenta quais os próximos vídeos que eu devo fazer Eu to pensando em fazer sobre outros aplicativos que temos Além dos inúteis e outras coisas também Eu achei legal essa ideia E se inscreve neste canal maravilhoso Vamos lá Primeiro O primeiro aplicativo chama Rumpi E já começamos com o que? Apaganda Não, é uma explicação Esse aplicativo chamado Rumpi Ele é genial Porque ele mostra todos os filmes Tu vai escolhendo os filmes E ele mostra certinho o momento em que tu pode fazer xixi Ou seja, aquele momento que não é tão interessante pro filme Que fica passando paisagem Que enfim Que não tem tanta importância no filme É o momento de sair correndo e fazer xixi Por isso que chama Rumpi Que é tipo correr pra fazer xixi Eu achei interessante Eu vou dizer E tem mais uma coisa que ele é legal Que ele mostra se tem pós-créditos nos filmes Sabe quando você vai no cinema E algumas pessoas ficam esperando que tem cenas pós-créditos Ele mostra se o filme tem ou não Além do negocinho do xixi Assim, não sei Não sei o que eu achei Se eu achei legal ou não Só que eu sei que ele é pago Eu mesma não pagaria pra isso Próximo aplicativo Kissing Test Esse próximo aplicativo Que já veio cheio de anúncios Tá perguntando o seguinte Você é um bom de beijo Você é um bom beijador Sei lá Eu sou solteira E eu sou uma mulher Kiss me Ele tá pedindo pra eu beijar ele Uma sexta-feira à noite De madrugada Tá bom Analisando Analisando Result You are expert Gente, eu beijo muito Uhuuu Gente, tá escrito que os meus beijos são inesquecíveis Eu amei Tô nojenta depois dessa constatação Acho que eu vou até parar de gravar esse vídeo E fazer minha cesta diferente Agora que eu sei que eu beijo bem Aquela zoeira Próximo aplicativo Pool Keeper Esse aplicativo é uma viagem De verdade Ele serve pra quê? Olha que zoeira Meu cocô É... Tu pode adicionar uma foto Ou não E... Ai, gente Eu não vou adicionar uma foto, né? O que ele faz com a minha cara? Olha Tu coloca Gente do céu Eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso Eu juro por Deus Tu descreve Como que está o seu cocô Se ele tá em bolinhas Se ele tá líquido Se ele tá pastoso É em níveis É do tipo De 1 a 7 É o meu Bolinhas E aí a velocidade Se for devagar Ou se for rápido A quantidade Foi pequeno, normal ou monstruoso E aí tem outras anotações Segunda leva Cheiro picante Esverdeado Então... Vamos salvar Aí... Bacana... Mais propaganda Enfim... Basicamente é isso Caso você queira gravar assim Como está sendo o cocô É um aplicativo muito útil Se você gostou Utilize Espero que eu tenha sido útil pra você Nessa vida Próximo aplicativo Chama Puppet Puppet É um aplicativo, né? Que falando em totôzinho Puppet é um aplicativo em que tu marca No mapa Ó... Já fiz um teste Marca no mapa Os lugares Em que tu já fez O número 2 Por exemplo Eu estava Em... Orlando Aí eu vou lá Em Orlando No x lugar Que eu quero Pode ser aqui Nesse... Vou nos gringos loucos Por exemplo Fui lá Fiz meu totôzinho Aí... Eu marco Ah... posso colocar sei lá A data Fiz do dia 22 do 10 Aqui E aí fica marcado Os lugares Que tu já fez cocô Eu juro que eu não tô acreditando Que eu tô vendo isso, cara Quem faz isso? Serve pra quê? Pra mostrar pra quem? A pessoa chega a um estágio Uma hora da noite E fala Ah, vou olhar aqui os lugares Que eu já fiz cocô Impossível, né? Pelo amor de Deus Enfim Próximo aplicativo Chama Ticoher Que é um aplicativo Pra uma pessoa assim Tipo eu Que está numa sexta-feira à noite Sozinha Basicamente O aplicativo é o quê? A mulher tá deitada na cama E tu faz cócegas nela O que eu fiz na barriga? Ah... não é pra fazer na barriga Vocês viram? Eu não posso fazer na barriga Então vou fazer no pescocinho Pescocinho Também não Ah... gostou no pescocinho, né? Apareceu umas ovelhas aqui Vou matar as ovelhas Ah, não Vamos... as árvores mesmo Pela Pescocinho Fim, né? Ah... agora foi na fila Ah... achei muito bom esse aplicativo Vou usar direto Vou usar sempre Adorei Gostei muito Próximo aplicativo Detector de mentiras Please wait Vou esperar Então vamos lá Vamos detectar uma mentira Tap to start Não quero upgrade, obrigada Ó, eu tenho que botar meus dedinhos e falar uma verdade e uma mentira Eu tenho 19 anos Lie Acertou Eu amei Eu amei Vou tentar mais uma Eu estou Namorando É mentira É mentira É mentira É mentira Eu não tô Eu não tô Tu errou Tu errou Errou Sai propaganda Vamos mais uma vez Acertou uma, errou outra Vamos ver Minha mãe se chama Rosane É verdade Gente Eu vou usar esse aplicativo Hum Eu amei Eu adorei Próximo aplicativo Aplicativo Chama Bubble Wrap Bubble Wrap Nada mais é Do que propaganda Propaganda Hummm É pra quem gosta de explodir Esses plástico bolha Eu mesma não gosto Por isso pra mim não serve pra nada Se você gostar O aplicativo chama Bubble Wrap O próximo Que é muito curioso É porque eu li na internet sobre ele Que é o que? Uma máquina de barbear Alguém acredita Que uma máquina de barbear No aplicativo Vai fazer alguma coisa É aí que me preocupa Power Hummm Fechou o aplicativo Power Hummm Fechou o aplicativo Power Bacana Não teremos esse aplicativo Nesse vídeo de hoje Não funciona Próximo aplicativo É o que? Tem que tirar uma foto? Enfim Leite com chocolate Definições Instrução Ajuda né? Porque eu não tô entendendo nada Ah também tá demorando demais Não quero mais Iiiiiiii Bololo Eu tô chocada Será? Mentira né? Não deve ser verdade Ai vou tentar Bom É isso Ok Tão vermelho Ohhhh Eu tenho um chocolate Eu amei Vamos de novo Não vamos não De novo Ai sobrou um pouquinho Pera que eu vou tomar o resto Nada como uma seta feira à noite Não é mesmo? Próximo aplicativo Metal Detector É um detector de metal Olha Ele tá detectando mesmo Ó Treze Aí eu passo Tô chocada Pera aí Vou botar no meu bolso Um negocinho de cabelo Tô passando no meu corpo Treze Treze Ah não mudou muito Ó Ó Vinte Nossa Funciona muito Gente Era pra ser tipo Uns aplicativos meio inúteis Mas talvez eu deixe eles aqui Usar pra que? Pra nada Mas talvez eu deixe Próximo aplicativo chama Fake Call Fake Call é o que? Mano eu amei Esse aqui é ótimo É o que? Tu pode botar Ó O Obama vai te ligar Aí Três segundos depois Toque Collection Som Papel de parede Real desktop Ó Aí Sabe pra que que saiu esse aplicativo? Pra tipo assim Sabe quando tá naquela conversa Muito chata Com alguém E aí Você finge que alguém te liga? Vai acontecer com vocês né? Comigo também Aí tu volta ali Aí o que vai acontecer? Eu amei Caraca Que sensacional Alô? Tem alguém aqui? Caraca que demais A pessoa permanece falando Curei demais Esse aplicativo Vou usar Se algum dia vocês estiverem falando comigo E o Obama me ligar Vocês sabem que não é o Obama É o Fake Call mesmo Enfim galera Basicamente é isso Esses são os aplicativos mais bizarros Que eu encontrei Vou confessar que alguns eu achei bem legal Outros eu achei extremamente inúteis Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já deixa seu like Comentem qual o próximo vídeo que eu devo fazer Eu tô pensando em alguns de aplicativo Que dá pra fazer legal também E se inscreve nesse canal Muito obrigada por ter ficado até aqui E eu amo muito vocês Quem ficou até o final Comenta hashtag bizarro Vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo que comentar Fechou meus amores? Amo vocês